Olá! Eu sou a Anô Figueiredo, paisagista. E eu vou agora te convidar para fazer um passeio comigo para um lugar muito especial. O Jardim Botânico de São Paulo. Teve muita gente que pediu para eu visitar o Jardim Botânico, então... Aqui eu estou e eu convido você agora para vir fazer esse passeio comigo. Eu espero que você goste. E aproveita para dar um curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no meu canal. E compartilhar esse vídeo com seus amigos. E... Eu vou encontrar agora com a doutora Rosângela Simão Bianchini que é do Instituto de Botânica e ela vai nos acompanhar nessa visita aqui no Jardim Botânico e vai contar um monte de coisas diferentes e interessantes. Espero que você goste! Nós temos 500 mil amostras de plantas igual àquela que eu te mostrei. E aí a gente tem que manter aqui a umidade o mais baixo possível e essa temperatura está controlada. Você vê ali, tem um termômetro. Olha, está 47% de umidade e está 18 graus, 18 graus é o que a gente mantém. Se a gente pegar uma amostra disso aqui, tem várias datas. Essa aqui é bem antiga, provavelmente 1950, tá? Uma orquídea e nós temos o gênero que é Stélis e a espécie que é África. E aqui nós temos uma orquídeazinha que crescia no Paraná, perto do rio Pirequê, aqui em 1950. Temos mais antigas também, tá? Então essa é a coleção que representa a flora de São Paulo e do Brasil. É como ela foi no passado e como vai até hoje. Você consegue... Hoje ainda vamos para o campo para coletar. Então a gente descobre o que ainda tem no campo. Nossa, de flora original. Então nós temos aquela antiga de... A gente tem de 200 anos atrás. Até como foram desaparecendo as espécies. Então você consegue plantar esses dados no mapa. Não é só nesse herbário, mas usando outros herbários. E a gente então consegue descobrir quais as espécies que estão sendo ameaçadas. Quais espécies que estão crescendo muito e estão se tornando ruderais. Ruderais é invasões. Mato. Mato. É diferente de uma planta invasora. Então, em 1928 foi criado o Jardim Botânico aqui. Uma área que o pessoal pode fazer piquenique aqui, pode fazer aniversário, faz dia de aniversário. Nós temos aqui embaixo um setor de educação ambiental. Então eles desenvolvem pesquisa também. Aqui na frente nós temos uma pequena coleção de pinheiros. Nós temos então alguns pinheiros que são de diversas partes do mundo, inclusive o Brasil. Ali o pinheiro brasileiro. Aqui ele é brasileiro. É. Araucária gustifória. É nativa no Brasil. É uma planta que a gente fala que ela tem um perigo de entrar em extinção. Por quê? Não que ela seja rara. Você encontra araucária em vários lugares. Mas a extração. Madeira, corte. Corte para poder abrir áreas para cultivo. Cortou a araucária, ela entra. Então ela tem um risco grande pela procura. Mas nós temos então a nossa araucária nessa área que seriam os pinheiros. Então aqui são os jardins do Lineu. Lineu foi um dos primeiros taxonomistas. O primeiro taxonomista, realmente o taxonomista, é ele que delineou como é que a gente vai dar nome para as plantas. Então foi o Lineu que deu essa ideia. Não que ele criou o nome de todas as plantas, mas foi ele que sugeriu por que não dar um gênero e uma espécie e fica um binômio. Antes do Lineu você descrevia a planta. Você ia falar uma árvore alta com folhas largas e flores vermelhas. E não tinha um nome. Aí o Lineu falou, não, a parte é muito grande, vamos usar. Fica complicado também. Aí agora nós temos esses nomes. Caseária, silvestres, gênero e espécie. Teve um tempo que nós plantamos a Vitória Regia, mas é muito difícil cuidar por conta do clima. A Vitória Regia não é de uma região muito úmida, quente, quente o tempo todo. Essas escadarias são históricas. Elas foram criadas para isso mesmo. Como se fosse um portal que leva você para a mata. Então nós estamos num lugar que é tudo cultivado. Tem muita planta que não é brasileira. Se você passar daqui para lá é tudo espécie nativa. Desde a pequenininha até a mais alta é tudo aquilo que sempre esteve aqui. Então não foi mexido. É o que algumas pessoas chamam de mato. Ah, isso daí é mato. Porque às vezes a flor é pequenininha, verde, o frutinho é verde e é só passarinho que come. Então não tem um nome popular. Muita gente não dá valor, mas sim tem todo valor. Nossa biodiversidade. Claro, nossa. Maravilhoso. Aí aqui nós temos essas eritrinas, que é chamada também de suinã. Tem vários nomes populares. Nome científico, o gênero dela é eritrina. E agora no momento está essa vermelha, que é a mais comum. Mas nós temos a rosa, que é uma salmão. A cor salmão. E uma branca, tem algumas brancas, tem uma branca florescendo lá, que são bem mais raras. Até é mais difícil de conseguir mudas dela. E é uma espécie nativa. É uma espécie que ela gosta muito de solo úmido. Então você vai encontrar aqui em São Paulo a eritrina, bem perto de cursos d'água, de região brejosa. Mas é nossa. No Brasil, eu acho interessante porque assim, não é como você ir na Europa, que você chega e está todo florido na primavera. Não, você tem algo florido o ano inteiro. A gente tem flor o ano inteiro. Tem flor o ano inteiro. Tem flor o ano inteiro. Só que não é tudo florido ao mesmo tempo. Então você olha e eu já ouvi falar assim, mas por que tem tão poucas flores aqui? Não é. Você tem flores o ano inteiro, é diferente. Eu tenho um reservar na frente da minha casa, na calçada, que de uns dois anos para cá tem muita tilância. Então provavelmente ele está sofrendo, ele deve estar perdendo mais as folhas, pode ser feito de poluição, algum outro efeito. A calçada sofre muito. Se você olhar, a maioria das calçadas deixa um quadrado de meio metro por meio metro. Isso é muito pouco. Você tem que pensar que a árvore, coitada, ela precisa de água. Se você deixa tudo o cimento, então talvez o teu reservar está precisando de adubo. Como é que você põe adubo ali? Como é que você põe água para ela? E isso acontece com várias árvores dentro da cidade. Se você olhar aqui, nós não temos essas árvores grandes. Olha como elas estão com esse tipo de sofrimento. As nativas. Por que? Olha o espaço que elas têm. Todo o espaço. Aí temos aqui a estufa da Mata Atlântica. Isso aqui seria bem Mata Atlântica. Isso daqui representa uma Mata Atlântica. Então são espécies que foram trazidas de região de Mata Atlântica. Então você sente a umidade, bem mais úmido, aqui é frio. Só de entrar já sente. A estufa tende a fazer isso. Essa presença grande de líquens, de musgos, é muito difícil a gente controlar. Aqui as briófitas, aquilo toda briófita. Se você olhar um pedacinho, você vê ela crescendo aqui. Isso aqui também, olha. Esses musgos. Então aqui é uma hepática. E aí nós temos as plantas que são daqui, né? Umas... Arácea, né? Arácea. Essa daqui é uma Solanácea. É Brunfélsia. Ah, é o manacá da serra. É o manacá de cheiro. Não, esse é o manacá. Não é o da serra. É o de cheiro, o manacá de cheiro. Que é nativa também aqui da Mata Atlântica. O manacá da serra também é da Mata Atlântica. Aí nós temos aqui, olha. Umas aráceas, que são as palmeiras. E olha, que a gente fala que não está com flor. Ela está com flor. Está com flor, olha que lindo. Sim, porque a flor não tem uma coloração muito grande. Ela não chama atenção. Não chama atenção. Mas é porque o polinizador dela, a flor, ela é toda direcionada para o polinizador. Um polinizador que olha isso, ele vai mais para o cheiro. Às vezes é o vento. Quando é o vento, então nem cheiro tem. Não precisa nem ter cheiro. Não precisa ter cheiro. Agora esse não. Isso daqui deve ser um polinizador. Provavelmente uma borboleta, um beija-flor. É, eu acho que pode ser beija-flor. Então ela precisa ter uma coloração forte. E o cheiro? Não precisa. A ave não tem cheiro. Nada. Zero. É, a cor já chama atenção, né? E o formato também, né? E o formato com esse biquinho. Assim, pode ser uma ave, não beija-flor provavelmente. E isso aqui nem é flor. Não? Mas são estruturas. Não, porque aí são pteridófitas. Tá. As pteridófitas não dão flor. A família da samambaias. A família da samambaias. A família da samambaias. Então isso daqui, os esporos dela que não formam semente também. Ela forma os esporos. E eles se reúnem em algumas frondes que são altamente modificadas. Então forma... É isso aqui que não é flor e não forma fruto. Porque já libera o esporo direto, né? Antes da gente ir pra estufa de cerrado. Então aqui nós temos uma coleção de bromélias. Lá no Ornamentais, nós temos uma coleção bem grande de bromélias. De bromélias, né? Não é bromélias. Então quando elas estão começando a florescer ou florescendo, eles trazem algumas amostras pra cá. Mas aí já está na hora de levar algumas de volta e trazer outras. E isso tem que estar sempre atento pra fazer. E a mesma coisa falo para as orquídeas. Então provavelmente se a gente for lá no orquidário vai estar assim. É isso que você vai encontrar. São várias espécies diferentes. E não é a época de floração. Tem uma com flor aqui. Uma pequena aqui com flor. 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 E ai, gostou do passeio? Domingo que vem tem mais! Aqui é tão grande! Tem tanta coisa linda pra ver. E a gente teve que dividir esse video em dois para dar conta de tudo. E se você quiser que eu faça um vídeo sobre o orquidário aqui do Jardim Botânico escreve aqui embaixo nos comentários que aí eu entro em contato de novo com o pessoal aqui e quando tiver com bastante flor eu marco um novo vídeo e venho aqui filmar para depois te mostrar. Conecte-os com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza! Eu te agradeço! Te espero no próximo vídeo! Beijos floridos da Nô!